Eu sem querer, achei uma outra amiguita ali, ó, da aranha, né? Será que eu consigo chegar mais perto? Tava tentando filmar abelha, ai caramba, olha só, espetacular, acho que ela me viu. O vento ele tira o foco, mas olha que maravilha, de pertinho, ela tem que chegar mais perto, ela tá me vendo, ela tá olhando pra mim, ó, olho no olho, olha que espetacular, parabéns, vem amigona, você é uma super artista, as outras não quis aparecer não, olha, cara cabeludo, olha só o bigode dela, você viu mexendo, nossa, que maravilhosa. Deixe seu like, amiguinhos! Olha só este detalhe. Tchau, 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 tchau. Pulou. Caraca. Olha só o detalhe dessa aranha, meus amigos, espetáculo. Que pertinho. Olha o vento. Olha que maravilha, vira pra cá, amiga, super diferente, dessa eu nunca tinha registrado. Esses dias eu peguei uma parecida, mas eu acredito que não seja ela, porque o desenho tá diferente. Olha isso. Olhou pra mim, virou e me viu. Olha só. Deixa o vento, tá balançando tudo, curte o vento, ó. Porém que ela pensa que é o vento e não eu. Olha que maravilha. Deixe seu like, pessoal. Animais do meu quintal. Olha a aranha. Que muito doida. Olha a cara dela. É insetopia, amor. É insetopia. Que alegria. A cara da aranha. Onde o sol tá bom, não tem roupa até já seca pra descer. Uhum. Que maravilha. E aí 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 E aí